Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda unidade do Caderno Didático de Língua Portuguesa. Bem, gostaria de salientar a importância da leitura do Caderno Didático, bem como a participação nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que qualquer dúvida entre em contato conosco. Agora iremos dar continuidade à nossa disciplina e hoje ficaremos com a segunda unidade do Caderno Didático, que é sobre leitura. Antes de iniciar, gostaria de fazer um apanhado geral sobre a nossa primeira aula, que foi sobre linguagem. Nós sabemos que o termo linguagem deve ser entendido como a faculdade mental que distingue os humanos de outras espécies animais e possibilita os modos específicos de pensamento, conhecimento e interação com os semelhantes. A língua é então entendida como forma de realização da linguagem, como sistema linguístico necessário ao seu exercício, na interlocução ou como instrumento do qual a linguagem se utiliza na comunicação. A fala, por sua vez, é um fenômeno físico e concreto que pode ser analisado, seja diretamente com a ajuda dos órgãos assessoriais, seja graças a métodos e instrumentos análogos aos utilizados pelas ciências físicas. Já a gramática normativa é aquela que prescreve as normas da língua. Na primeira unidade, também sobre comunicação, somos seres que usamos a comunicação para transmitir e receber conhecimento. Além disso, para que haja comunicação, são necessários os elementos da comunicação, que são o código, a mensagem, o emissor, o receptor, o referente e o canal de comunicação. Dentro da primeira unidade, também estudamos as funções de linguagem, as variações linguísticas e os tipos de linguagem. Agora, falaremos sobre leitura. Nesta unidade, mostraremos que ler significa decodificar, interpretar, conhecer. E para que o processo de leitura se dê satisfatoriamente, é necessário que o leitor interaja com o texto, buscando retirar informações que lhe possibilite construir seu significado através das estratégias de leitura. Vamos lá. Ao pensar em leitura, o que vem à mente? O nome leitura nos remete a quê? Livros, biblioteca, texto, silêncio. A leitura em si, ela remete a quê? Quando vocês pensam em leitura, o que vem à mente? Silêncio. O termo leitura vai além de livros e textos. Podemos ler pessoas, ler o mundo. Por exemplo, vamos pensar, uma pessoa que chega até vocês, ela está triste. E como vocês sabem que ela está triste? Porque vocês leram a pessoa. Isso é ler. Leitura não é somente leitura de livros. A gente pode ler as pessoas. E é isso que vamos estudar agora. Nem sempre foi possível ter acesso às leituras, aos livros. Na Idade Média, os livros eram manuscritos, reproduzidos e ilustrados pelos monges copistas, no interior dos mosteiros. Escritos em latim e versando sobre os conceitos e crenças da cultura clássica, eram obras de acesso e domínio restritos aos religiosos. Acreditava-se a que a leitura tinha poder subversivo, representava risco para o poder da igreja e, por isso, precisava ser controlada. Há um filme que retrata bem essa época. O filme se chama O Nome da Rosa, que conta como era difícil o acesso ao livro. Então, sim, se vocês puderem ter acesso a esse filme, vejam porque é extremamente interessante. O livro impresso foi primeiramente conhecido e divulgado pelos chineses desde o século VIII. No Ocidente, foi produzido e popularizado por volta de 1450, com a criação da imprensa de tipos móveis, por Gutenberg. Com o passar dos tempos, técnicas revolucionárias de impressão modificaram não só as estruturas dos textos, mas também seus suportes e funções. Hoje, além de livros impressos, temos os livros digitais que podem ser lidos pelo celular ou tablet. Pensar em leitura nos faz pensar em seu processo, porque ler significa decodificar, interpretar e conhecer. Se vocês pensarem um pouco no momento em que vocês começaram a ler, irão voltar no tempo e lembrar do período escolar. Na minha época, lá em 1900, antigamente, as crianças começavam a ler na antiga primeira série, com sete anos. Hoje seria o segundo ano. A professora colocava um texto na parede e no decorrer dos meses, quem conseguia decifrar o que estava escrito, ia à frente e fazia a leitura. E como era difícil ler o texto inteiro. E o processo de vocês, como foi? Fácil? Difícil? Hoje, o processo de leitura nas escolas acontece bem mais cedo. As crianças também entram na escola mais cedo, com dois, três anos, até menos. Então, uma grande maioria já termina o maternal 2 sabendo ler algumas palavrinhas. Não sei se você já tem filhos, mas quem tem filhos vai saber do que eu vou falar agora. Eu estou vivenciando esse processo de leitura com meus filhos em casa. Eu tenho gêmeos de seis anos e eles estão no primeiro ano. E a prática da leitura é vivenciada por eles no nosso dia a dia. Um dos meus meninos só consegue ler através da soletração. Ele faz assim. B com A, BÁ. L com A, LÁ. Então, formou BÁ, LÁ. Ele ainda não consegue ler a palavra sem fazer a soletração. Já meu outro filho consegue ler a palavra sem soletrar. Ele faz a soletração mentalmente e já fala a palavra. Então, eu tenho dois processos de leitura acontecendo simultaneamente na minha casa. E esse processo de leitura é maravilhoso. Sobre o ato de ler, Kleiman, ela vai revelar que o ato de ler caracteriza-se pelo processo de construir significados a partir de um texto. Esse processo se torna possível por causa da interação entre os elementos textuais e os conhecimentos do leitor. Quanto maior essa interação, maiores as possibilidades de sucesso na leitura. Então, podemos perceber que para haver a leitura, deve haver um pacto entre o leitor e o texto. Para que assim haja o quê? A construção de significados. Quanto maior o conhecimento do leitor sobre o texto, mais fácil será a compreensão da leitura. Então, qual é o conceito de texto? Um texto é uma unidade básica de comunicação que possui vários sentidos. Ou seja, ele é polissêmico. Permitindo assim que cada leitor possa ter uma interpretação de acordo com o seu conhecimento de mundo. No entanto, que fique claro, não é qualquer sentido que pode ser dado a qualquer texto. Há um limite a ser respeitado. O ato de ler não pode ser entendido com a ação de juntar palavras, como um processo mecânico de decodificação. A prática de leitura vai além disso. Trata-se da associação de ideias, da produção de sentidos, o que, por sua vez, requer impreterivelmente uma dinâmica interacional para que ele de fato ocorra. Às vezes, o que acontece com a leitura de um texto é a não compreensão ou compreensão equivocada das ideias do texto. Isso decorre da falta de conhecimento prévio do leitor sobre o assunto do texto. Por isso, o conhecimento prévio é extremamente importante para o sucesso da leitura. Em todas as formas de leitura, muito do nosso conhecimento prévio é exigido para que haja uma compreensão mais exata do texto. Esse conhecimento é dividido em três tipos. O conhecimento prévio na leitura, ele vai existir através de três conhecimentos. O conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento de mundo. Esses três tipos de conhecimento vão fazer o quê? O conhecimento prévio na leitura. Os conhecimentos linguísticos são os conhecimentos referentes à língua e que servem como pistas para ativação dos conhecimentos armazenados na memória. O conhecimento linguístico é o conhecimento de uso da língua nativa que cada indivíduo tem. Se falamos melhor o português do que outra língua, leremos melhor em português do que outra língua. Isso é óbvio. Além disso, quanto maior o vocabulário de uma língua, mais fácil será a interpretação de um texto. Por quê? Quando o vocabulário do leitor é restrito, a todo momento ele terá de recorrer ao dicionário, fazendo pausas na leitura, dificultando assim a compreensão total do texto. O conhecimento textual diz respeito ao conhecimento dos diversos tipos de texto existentes e ao conhecimento de suas estruturas e formas de discurso, bem como de seus usos. É o conhecimento textual que permite identificar a estrutura do texto, cujo discurso pode ser classificado, por exemplo, em narrativo, descritivo e argumentativo. De acordo com essas marcas formais, o leitor se dispõe a ler ou não o texto. Assim, muitas vezes os objetivos do leitor são determinados pelos tipos formais de textos. Costuma-se dizer que saber ler somente um tipo ou um gênero textual não é saber ler eficiente. Além de reconhecer as marcas que o diferenciam um texto de outro, o leitor precisa saber ler qualquer tipo de texto. Se o leitor, ao pegar um texto, já identificar o tipo textual, a leitura será de forma mais clara e a compreensão do texto se tornará mais fácil. Por exemplo, ao pegarmos uma história em quadrinhos, o leitor, pelo conhecimento textual, já saberá que se trata de um texto narrativo, o que facilitará a leitura. O conhecimento de mundo, também conhecido como enciclopédico, trata-se do embasamento cultural, dos conhecimentos que cada um vai acumulando no cotidiano, nas experiências, vivências e aprendizagens. Assim, o que orienta o leitor, então, não é mais o sentido do texto, mas a direção e a elaboração do seu pensamento e a sua imagem do mundo estruturada através de esquemas na memória que determinam suas expectativas sobre a ordem natural das coisas. O conhecimento de mundo é adquirido à medida que vivemos, tomando contato com o mundo que nos cerca e experienciando fatos diversificados e que eles vão sendo armazenados na memória. Cada leitor possui um conhecimento de mundo diferente, de acordo com suas experiências, e isso faz com que ele tenha mais sucesso na leitura, ou menos, dependendo do conhecimento de mundo que ele tem. Então, esses três tipos de conhecimento constituem o conhecimento prévio, sem o qual é impossível compreender os textos. A leitura não é um procedimento simples, é extremamente complexo, pois não podemos considerar apenas o que está escrito. Por isso, a importância do conhecimento prévio, pois tal conhecimento é ativado e atualizado pela atividade comunicativa, abarcando, obviamente, as práticas de leitura e escrita, fazendo com que o leitor se torne um sujeito letrado nas esferas sociais. E não se esqueçam, para fazer uma boa leitura, o leitor deve ter consciência de que o autor não é o dono absoluto do texto, e o leitor apenas um subordinado. O leitor é também produtor de sentidos, coautor do texto. Por isso, ler é um ato produtivo, pois o texto é recriado, reconstruído pelo leitor, nem sempre como o autor desejava. No momento da leitura, o leitor está em trabalho intelectual, tanto no plano social, quanto no plano individual. Assim, todos os seres necessitam desse conhecimento para assimilar aquilo que leem, para inferirem as informações suscitadas pelo texto, enfim, produzir sentidos nas interações sociais. Ao ler um texto, é necessário, portanto, inferir, ou seja, deduzir diversas informações que não foram mencionadas explicitamente no texto, mas que são relevantes para o entendimento da mensagem. Vamos pensar em um exemplo simples. Se eu digo a vocês assim, o rei do futebol está doente. Nessa frase, não há necessidade de explicitar quem é o rei do futebol, pois há de conhecimento geral que o rei do futebol é Pelé. Assim, devido à inferência, não é necessário elucidar toda a informação do texto. Ela favorece um processo de economia linguística, através do qual a leitura opera também nas entrelinhas. Outra operação importante para a prática da leitura é a previsão. Além da inferência, nós temos a previsão. Trata-se das expectativas que o leitor traça ao se deparar com o texto. Na leitura, o leitor está constantemente fazendo previsões sobre o que é provável que apareça um dado texto, em determinado momento do texto. Se em determinado texto o escritor diz que a mocinha está doente, e esse texto é um romance, e sabemos que em romance as mocinhas costumam morrer no final, poderemos prever, fazer a previsão que neste texto a mocinha poderá morrer. Tanto a operação de inferência quanto a previsão facilitam a compreensão textual. E tanto a inferência quanto a previsão se processam em razão do conhecimento prévio. E o conhecimento prévio é o conhecimento o quê? Linguístico, textual e de mundo. Desse modo, para que se forme um leitor eficiente, é necessário adquirir e apropriar de conhecimentos diversos, engendrados nas esferas sociais. No caderno de dados, na página 33, traz a imagem de Ziraldo e algumas dicas para incentivar a leitura. Aqui no slide nós temos assim, nove formas de estimular a leitura. Faça como Ziraldo, incentive seu filho a ler sempre. Tudo, livros, gibis, aí ele coloca assim, primeiro, leia sempre. É bom para você e excelente para seu filho, que seguirá seu exemplo naturalmente. Nós sabemos que as crianças aprendem pelo exemplo, não adianta falar e não fazer. Segundo, leia e conte histórias desde que ele for bebê. As mães já sabem, a gente conversa com o bebê desde que está na barriga. Então, conversando com ele, quando ele for beber, ele já vai ter esse hábito de leitura, criar o hábito de leitura. Pesquisas comprovam que o contato com narrativas melhora o desempenho escolar no futuro. É importante usar o que? A emoção. Terceiro, dê livros, revistas e gibis de presente para ele e para os amigos. Ou seja, é necessário que a criança tenha o que? Contato com os livros. Quanto mais contato ela tem, mais fácil ela tomar gosto pela leitura. O quarto, deixe os livros ao alcance das mãos para que ele folheie. Veja as figuras e invente histórias. Não adianta ter livros em casa se os livros estão escondidos. Tenha os livros sempre perto das crianças, ao alcance das mãos delas. Quinto, reserve o horário do dia para a leitura e transforme esse tempo em um momento de prazer. Pode até estourar pipoca. Ou seja, faça o momento de leitura. Não existe momento de assistir filme? Faça o momento da leitura. Aqui com o direito da pipoca, né? Sexto, comente o livro com ele e o incentive a contar a história a alguém. E até mesmo recontar a história a você, né? Acrescentando até nos personagens. Sétimo, repita a leitura do mesmo livro quantas vezes ele quiser. A criança não tem a mania de assistir o mesmo filme diversas vezes? Faça isso com o livro também. Repita a leitura do mesmo livro diversas vezes. Oitavo, leve-o para explorar as bibliotecas e livrarias próximas de sua casa. É um ambiente propício à leitura. Às livrarias ele vai encontrar uma infinidade de livros. Livros para a idade dele e isso vai incentivar no processo de leitura. O gosto da leitura. O nono, estimule atividades que precisem de leitura. Jogos, receitas, mapas. Quando estiver em casa, comprou um vídeo, um DVD, um jogo novo, peça para ele fazer a leitura do manual. Quando for fazer um bolo, peça para ele fazer a leitura da receita. Ou seja, incentive e estimule a leitura. Vejamos aqui na sala de vocês. Será que vocês gostam de ler ou lêem apenas por obrigação? Nós estamos no primeiro trimestre de 2017. E quantos livros vocês já leram este ano? Um, dois, três, nenhum. E quantos livros vocês já leram para alguém? E quantos livros vocês já compraram este ano? Alguém se habilita a responder? Eu tenho o costume de ler todos os dias para os meus filhos. Além disso, este ano eu li dois livros científicos e outro livro literário. Pouquíssimo, muito pouco. Mas nós estamos ainda no primeiro trimestre. Mas voltemos à nossa prática. O processo de leitura inicia-se a partir dos significados em torno da palavra ler. Que significa contar, enumerar as letras, soletração, repetição de fonemas, agrupamento em sílabas. O contar é o famoso, juntar as letras. B com A, BÁ. C com A, KÁ. E enumerando e formando essas sílabazinhas, a criança vai começar a ler. Bala, casa, mala. O segundo passo, ela vai o quê? Colher. Colher de verbo, não é colher. Aí eu tenho aqui, o leitor apenas apodera-se do que já está pronto. Então ele vai apenas ler e entender o que já está pronto. O sentido é determinado pelo autor. O autor, neste caso, é o dono absoluto do texto. O segundo processo de colher é o quê? É apenas pegar o sentido que já está pronto e acabado no texto. O terceiro é o quê? O terceiro processo é roubar. Então eu tenho o quê? Acrescentamento de sentidos a partir de sinais presentes nos textos. O leitor é um co-autor. A terceira parte, ele vai o quê? Ele vai roubar do texto o sentido e vai acrescentar outro sentido ao texto. Então essas três partes, contar, colher e roubar, fazem parte do processo de leitura. Tais significados são relacionados aos níveis de leitura. O primeiro nível diz respeito à decodificação, correspondente à alfabetização. O segundo nível diz respeito a retirar informações do texto, a tradicional interpretação de texto. Nesse caso, o leitor se prestaria a perceber o sentido do texto, já que estaria estabelecido. E o último nível consiste em apropriar-se das ideias do autor, ou seja, construir conhecimento à revelia do produtor do texto. O último significado está em consonância com a perspectiva do letramento. Haja vista que o leitor se torna o quê? Um co-autor, corroborando para a produção de sentido. Consideramos que todo texto é entendido como unidade básica de comunicação. É policêmico porque é atravessado por várias vozes e sentidos. Isso quer dizer que, no mesmo texto, permite mais de uma interpretação. Porque, neste ato de ler, estão envolvidos a decodificação de símbolos gráficos e o conhecimento de mundo de cada leitor. Cabe ressaltar aqui que a leitura não pode ser qualquer uma, porque o sistema linguístico, ou seja, o léxico, a relação morfológica e sintática, regula os sentidos, não permitindo que sejam quaisquer sentidos. Sendo assim, lemos o tempo todo, de modo que o sujeito se vê sempre obrigado a interpretar. Ler é armazenar informações, desenvolver raciocínio, comunicar melhor, escrever melhor, compreender o mundo. Interpretar, analisar os fatos de modo crítico. A leitura é um processo através do qual se pode observar, perceber, descobrir e refletir sobre o mundo, interagindo com o seu semelhante através do uso funcional da linguagem. Aprender a ler é um processo social de construção de significados. Chegamos à conclusão de que a leitura é um processo dinâmico e social, fruto da interação, da informação presente no texto e o conhecimento prévio do leitor, possibilitando a construção de sentido, ou, em outras palavras, a compreensão textual. A interação estabelecida entre o leitor e o texto escrito é diferente da interação que se estabelece entre duas pessoas quando conversam face a face, porque na conversa o falante não só pode utilizar palavras, como também gestos e repetições. Já na leitura, o leitor está diante de que? De palavras escritas por um autor que não está presente para complementar as informações. Assim, é natural que o leitor forneça ao texto informações enquanto lê, preenchendo o que? Os espaços vazios. Fazendo o que? As inferências, lendo-as entre linhas. A leitura é uma capacidade cerebral complexa, que vai exigir do leitor mais do que uma simples decodificação dos sinais gráficos. Exigirá um bom conhecimento da língua. Além de ler o texto propriamente dito, o leitor deverá estar atento às informações pré-textuais, como o título do livro, do livro, o nome do autor, as informações bibliográficas, o índice e a introdução para ter uma primeira impressão e obter informações que possibilitarão uma leitura mais eficiente. Na página 35 do caderno didático, há uma figura de uma anatomia de um leitor. A figura traz a anatomia de um leitor. Então, ele vai precisar de quê? Olhos para ver as pistas nas imagens e palavras. Ele vai ter que ter o quê? A mente curiosa para pensar nas ideias dos livros. A boca para ler com a expressividade de um contador. Os ouvidos para escutar o que os outros pensam. As mãos para cuidar dos livros com carinho. O coração para se unir às histórias. E o mais importante, livros. Muitos, muitos livros. Agora, para o ambiente de leitura, é necessário silêncio. Um lugar confortável, a luz ideal para poder ler o livro. Enfim, há pessoas que gostam de ler na cama. Outras gostam de ler na rede. Seja qual for o lugar. O importante é ler. Tudo para que a leitura obtenha êxito. De acordo com Garcés, existem algumas outras ações que evitam interferências na leitura. E que são muito úteis para tornar a leitura produtiva. Primeiro, estabelecer um objetivo claro. Sempre que temos um objetivo claro, ficamos mais atentos para o texto. Após a primeira leitura, reler, muito importante, reler o texto. E sublinhar com o lápis ou marca-texto as palavras-chave. Ou seja, as palavras mais importantes. Por meio delas, podemos reconstituir o sentido de um texto e até elaborar o que? Um esquema ou uma síntese. Depois, tomar notas. O que é tomar notas? O leitor anota pequenas frases que resumem o pensamento principal do período, parágrafo ou texto. Então, eu vou fazer um pequeno resumo nas bordas e nas margens do texto. Depois, identificação de que? Da coerência textual. O que é a coerência mesmo? É o sentido de um texto. Eu vou o que? Identificar as estruturas básicas para compreender o funcionamento do texto. Vou saber se o texto está coerente. E depois, monitoramento e concentração. Não tem como ler um texto sem ter concentração. Além dessas, eu acrescentaria o uso do dicionário para procurar palavras que o leitor não saiba o significado. Solé ainda explica que há estratégias para uma leitura eficiente. Solé divide a leitura em três etapas. O antes, o durante e o depois. Segundo a autora, as seguintes estratégias de compreensão são muito importantes para o momento anterior à leitura. Primeiro, antecipação do tema ou ideia principal a partir de elementos paratextuais. Quais são esses elementos? Título, subtítulo, exame de imagens, de saliências gráficas, tudo o que foi elemento paratextual. O segundo, levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto. O que é o conhecimento prévio mesmo? Conhecimento textual, linguístico e conhecimento de mundo. Terceiro, observação e análise do suposto textual. O que é o suposto textual? Suposto textual é aquilo que vem o texto, em que o texto está escrito. Por exemplo, uma carta. Qual o suposto da carta? Papel. E-mail. Qual o suposto do e-mail? Computador. Quarto, observação e análise do gênero textual. Qual é o gênero textual? Lembra-se de gêneros textuais? Gêneros textuais. Por exemplo, se eu tenho o tipo textual narração, qual o gênero textual do tipo narração? Eu posso ter história em quadrinhos, eu posso ter fábula. Então, eu preciso analisar o gênero textual. Quinto, observação e análise do autor ou instituição responsável pela publicação. Onde esse texto está? Numa revista científica? Numa revista de circulação nacional? Onde está essa publicação? Após essas cinco estratégias, muito importantes para o conhecimento anterior do texto e consequente compreensão, seguem as estratégias propostas por Solé para serem empregadas durante a leitura. A primeira estratégia é a confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou expectativas criadas antes da leitura. Eu vou confirmar se a minha expectativa estava certa, eu vou rejeitar ou eu vou retificar. Então, eu tenho confirmação, rejeição ou retificação das antecipações. Segundo, localização ou construção do tema ou da ideia principal. Eu vou localizar no meu texto onde que está a ideia principal. É no primeiro parágrafo? No segundo, onde que está? Terceiro, esclarecimento de palavras desconhecidas a partir da inferência ou consulta ao dicionário. Foi o que eu disse anteriormente para vocês. Quarto, formulação de conclusões implícitas no texto, com base em outras leituras, experiências de vida, crenças e valores. Ou seja, eu vou apropriar ou fazer as minhas conclusões de acordo com o que eu já saiba de determinado assunto. Quinto, formulação de hipóteses a respeito da sequência do enredo. Eu vou criando hipóteses sobre o que vai acontecer no final do texto. A identificação de palavras-chave, que são as palavras mais importantes. Busca de informações complementares. Eu posso procurar outros textos que dizem respeito ao tema que eu estou lendo. Construção do sentido global do texto. Eu vou fazer a conclusão de uma forma geral do texto. Identificação das pistas que mostram a posição do autor. Eu vou tentar identificar o que o autor do texto está falando. Se ele é contra ou a favor. Se é um tema, por exemplo, sobre aborto. Ele é a favor ou contra o aborto. Se é um tema sobre a pena de morte. É a favor ou contra a pena de morte. Eu vou procurar as pistas. Décimo, relação de novas informações ao conhecimento prévio. Eu vou fazer relação com as novas informações que eu tenho dentro do texto. De acordo com o meu conhecimento prévio. E por último, a identificação de referências a outros textos. Eu vou procurando referências sobre o assunto em outros textos. Como discutido anteriormente, a leitura não se esgota no momento em que se lê. Sendo assim, Solé enfatiza as seguintes estratégias para após a leitura. A primeira é o que? A construção de síntese do texto. Eu vou construir a minha síntese sobre o que eu li. Depois, emprego do registro escrito para melhor compreensão. Feita a síntese, eu vou registrar essa síntese. Depois, troca de impressões a respeito do texto lido. Eu posso o que? Conversar com outra pessoa a respeito do texto para ter mais informações e saber se a minha impressão foi correta ou não. Relação de informações para tirar conclusões. Eu vou relacionar as informações que eu tenho a respeito do texto para poder começar a tirar as minhas confusões. O quinto, avaliações das informações ou opiniões emitidas no texto. Vou saber se essas informações são verdadeiras ou falsas. Ou se eu li de uma maneira correta ou incorreta aquele texto. E, por último, avaliação crítica do texto. Eu pego um texto, eu não tenho que aceitar tudo o que está no texto. Eu tenho que criticar, analisar aquele texto da melhor maneira. Por exemplo, eu pego um texto sobre política. Então, eu vou analisar aquele texto, colocando as informações que eu já sei, tentando identificar a posição do autor e saber se aquela posição está de acordo ou não com as ideias que estão escritas no texto. Fazendo isso, com certeza o leitor terá sucesso no processo de leitura. Depois de tudo que foi falado sobre leitura, devemos entender que a leitura da palavra escrita tem um papel importante na história da vida dos seres humanos. É por intermédio dela que os sujeitos se constituem pelo processo de interlocução. Que falam, escrevem, leem e se fazem presentes no mundo. Assim, autor e leitor pertencem a grupos sociais com seus valores e poderes, limitações e expectativas. Experimentando, desenvolvendo e conferindo as suas habilidades de leitor, o ser humano passa a agir eficientemente como tal na sociedade em que vive. A organização interna do texto, sua relação com outros textos, suas dimensões político-econômicas são elementos essenciais no ato de ler. Pode-se afirmar que o sentido de uma palavra não existe em si mesma. Ele é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo histórico no qual as palavras são produzidas. Uma mesma palavra, em diferentes contextos e ditas por pessoas diferentes, assume sentidos diferentes. O prazer da experiência criativa com o texto precisa ser preservado como um bem cultural. É a experiência com o momento de fruição do texto sem intenções práticas imediatas. Por meio da leitura literária, também é possível compreender o texto como lugar de manifestação de ideologias e reconhecer os discursos ou mitos fundadores da brasilidade, as manifestações culturais e artísticas. Bem, espero que vocês tenham entendido os processos e as estratégias de leitura e façam boas leituras. Diferente da primeira unidade, a atividade dessa aula é apenas uma reflexão sobre a leitura. Pensem em que tipo de leitores vocês são e discutam entre si. Tenho aqui três definições de leitores. A primeira definição é leitor dorminhoco. Ele lê, mas não interpreta o que leu. O segundo é o leitor semidesperto. Ele lê, desconfia que tenha algo errado, mas não se importa. E terceiro é o leitor atento. Ele lê e pesquisa para ver se o que leu é verdade. Então, nós temos três tipos de leitores. Dorminhoco, semidesperto e atento. Discutam entre si os diferentes tipos de leitores que existem na sala de aula de vocês. De antemão, já me informo que sou o terceiro tipo de leitor. Sou bastante atenta ao que leio e procuro sempre pesquisar as informações para verificar se são verdadeiras ou não. Bom, ficamos por aqui e nos encontraremos no ambiente virtual de aprendizagem. Até lá!